Oi gente, me chamo Max, estou com 36 anos, em 2008 fui diagnosticado com depressão, por conta disso comi muito e cheguei a pesar 130 quilos e depois de uma consulta com o doutor Darlan Medeiros, ele me salvou, deu a medicação certa, o diagnóstico certo e hoje sou casado, tenho dois filhos, Max Gabriel e Maria Gabriela e quem vai me ajudar a contar a minha história é o Tony, Tony Medeiros, repórter, é com você Tony Deixa comigo Max, é isso aí, vou ajudar sim a contar essa história de superação, dia após dia se recuperando da depressão enfrentando, vencendo a depressão com atividade física e também muito carinho da família você vai conhecer essa história a partir de agora, mas antes, deixa seu like, comente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer essa história no Max E como é que foi o período de depressão? De 2008 até o doutor Darlan me salvar, lembro de poucas coisas, de outra medicação com o tomar pouquíssimas coisas, Fred, Fred, como que eu não vivi esses 10 anos? Então, é, é, tanto medicamento assim que deixou você fora do ar? Tava, vivia dopado, era 12 medicação de manhã, 12 no período da noite, quando tinha crise, tomava mais ainda ia para médico, um ia para o outro, só aumentando, só aumentando, só aumentando aí, foi, 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 em 2018, fui para o doutor Darlan, disse, não, você não tem depressão só por causa de transtorno bipolar aí, passou a medicação certa, daí, para frente, minha vida foi só graças a Deus, aumentando, com qualidade, comecei a correr tudo E aí, a corrida de rua também fez diferença na tua vida, né? Com certeza, eu comecei em 2019, por aí, com as lives do Evandro Guedes, ele me mandando fazer carro de jejum, comecei andando, devagarzinho, comecei andando, aí depois, dei uma volta no Ciccunho, no Boston, fui me animando, dei outra, consegui dar duas de uma vez só, sem parar, fui me animando até me apaixonar pelo esporte mesmo, e agora só para quando eu morrer treina quantas vezes por semana? Tem um professor personal de 3 a 4 vezes por semana Ah, tem um acompanhamento? Tem um acompanhamento profissional de Maceió Weather Allation E aí, você se identificou com esse treinamento que ele passa? Ele passa a planilha conforme a necessidade, aumentando de categoria, de nível, tanto na quilometragem, quanto na velocidade, aí ele vai planejando todos os treinos Agora, Marcos, é claro que você percebeu diferenças, desde que você começou a praticar a corrida de rua, né? Muitas, pesa, cheguei a pesar 130 quilos, aí perdi, cheguei a 107, quando comecei a ficar pesado na corrida de rua, de 107, estou com 83, 83, 85 E a sua vida, como é que mudou? Tudo, sono, tudo, 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 não posso ter que reclamar, não para amanhã E em casa, com a família? Totalmente diferente, sou mais família, estou vivendo outra realidade, não vou mentir porque eu estou curtindo meus filhos, não curtia, se curtia, não me lembrava muito, só me lembro do nascimento dos meus filhos, que eu acompanho o parto e flechas E a esposa? Qual o papel dela nisso tudo? Fundamental, do jeito dela, do meu lado, sempre me apoiando, sempre puxando a orelha quando estou errado, mas sempre do jeitinho dela, sempre do meu lado, do começo da depressão até hoje, ela acompanhou tudo, casei depressivo, em mim, assim, como eu falei, na crise a crise, no meio da crise, foi o casamento, aí foi, 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 até que, casei em 2012 e só vim melhorar mesmo em 2018, ela me aguentando seis anos, na crise, hora eu estava alegre demais hora eu estava triste demais, não sabia o que era de fato, acordava por volta de cinco, seis horas da tarde, passava a noite acordado, trocava o dia pela noite, e aí todo dia, todo dia todo dia, todo dia, todo dia, e ela na maior paciência, na maior paciência, tinha um período que eu passava mais tempo na casa da minha mãe, do que justamente na nossa casa o salto de qualidade de vida, você quer mostrar para o mundo, o que é possível, né Max? é possível dar esse salto de qualidade, né? com certeza, eu cortei tudo, cortei tudo, fiz tudo, quase tudo sozinho, acompanhamento nutricional, só, finalzinho já, nutricionista, mas também foi razoável assim, que não segui muito, foi mais por mim mesmo teve, teve dificuldade alguma de se adaptar a nova vida? não, não, foi tranquilo assim, foi, foi sofrido, foi sofrido, mas foi gostoso assim, porque dizem, de fato foi a caminhada que está sendo gostosa depois que eu fiquei bom, que eu comecei a reviver, minha mãe dizia, ele está querendo viver, tudo que ele não viveu em um, dois, três dias, agora o que ele perdeu no passado, estou querendo voltar tudo, eu perdi agora, os dez anos que eu fiquei, vim dizer, parado, eu na minha memória, como há alguns anos atrás, eu pensei, amanhã eu vou voltar pro afro, na minha cabeça, eu vou trabalhar amanhã, não caiu a ficha minha que eu estava aposentado, mas não, tranquilo, vendo minha avô, vendo a vida de boa, curtindo os filhos, a esposa, mãe, minha irmã, que pelo amor de Deus, meu irmão também faz tudo por bem, a família, né, família nessas horas, tudo, minha mãe gastou, o que tinha, o que não tinha, tratamento de Marcelo, só não me internou, porque ela disse, não, eu pude o dele, e os médicos internam, internam, mas ela disse, não, 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 não pude, não tiraram, tiraram, vamos fazendo, vamos ver a gente, andando pra cá, andando pra lá, e meus irmãos também são dados da saúde, os dois, aí é que falavam com o médico, falavam com outra coisa, e eu também, como era dado da saúde, pedia receitear, pedia receitear outro, mas o doutor da Rã, depois do doutor da Rã, pronto, até as receitas do pés, medicamentos, tudo resolvido, né, tudo, tá encaminhado, né, quase todos, ele me dava, ele me dava o doutor da Rã, teve um tempo que ele, ele passou, assim que passou, a medicação, a medicação chegaria a custar 250 caixão, uma só, ele me dava, e agora você quer você falou da caminhada aí corrida de rua e agora você quer correr o bosque ficou pequeno foi mais? Ficou pequeno, quero partir um da forma. O que é que você imagina assim para correr? Eu quero correr, eu não cheguei ainda no nível de correr maratona, mas eu quero, estou trabalhando para isso. Qual a sua especialidade hoje? Hoje em 10, 15 quilômetros. Ainda estou devagar como eu quero. Já dá para o São Silvestre, não dá? Dá, dá tranquilo no meu tempo, sem chegar entre os primeiros meninos, no meu tempo, no meu ritmo. Ah, mas não tem, para chegar entre os primeiros a gente tem que treinar um bocado muito, né? Muito. Muito. Mas a questão é a superação do seu limite, né? Você que já teve obesidade, já foi obeso, e com o treinamento, com a recuperação psicológica, com acompanhamento do psiquiatra, conseguiu superar muitas barreiras, né? Qual é a mensagem que você passa para para quem está vendo esse vídeo agora? Que tudo é possível, só basta ter fé, foco, muita força de vontade, que muitas coisas vão entrar lá na frente, para desmotivar. Muita, muito é mesmo. Também uma família, que a pessoa percebe que... E pessoas de fora que não entendem o que a pessoa está fazendo. Quando você fala família, é fora do núcleo familiar, aí? Sim. Um parente, né? Um parente. Um parente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, não sabe o que a pessoa está melhorando, sabe isso. Para julgar, todo mundo tem um dedo, né? Agora, a mão que falta para ajudar, nessas horas, é que tem que estar perto, né? Com certeza. E você quer fazer uma homenagem aí às pessoas que lhe ajudaram, lhe ajudam no dia a dia? Quero fazer a minha mãe, minha esposa, que está do meu lado sempre, minha mãe guerreira, meus irmãos e irmãs, meus filhos, filhos, Marcos e Gabriel e Maria e Gabriela, dois anjos que Deus mandou na terra para mim, que pelo amor de Deus... Tem quantas vezes? Um tem sete e outro tem cinco. Ele tem sete e a menina tem cinco. Um desse, só matemou para esse menino. Eu digo hoje, se ele não estivesse na terra, não sei se o terra iria estar aqui não. É a força que eu tenho de continuar. Nessa batalha, nessa coisa, é diário, né? Pensamento vem e volta, vem e volta, vem e volta, vem e volta. Pensamento triste, pensamento pesado. É uma luta... Diária. E que você está ganhando, né? Estou ganhando, graças a Deus. Está ganhando, cada dia é uma vitória. E por falar em vitórias, quando começar a liberar para as corridas, teremos Max, por aí, hein? Com certeza. Estou só esperando, já fiz nas provas virtual, estou no desafio virtual também, de um atleta. Corri 150 km em um mês. Já fiz a etapa norte, na etapa nordeste. Fiz uma prova virtual de 5 km. Só que até agora, aqui na cidade, não foi liberado. Agora, outros estados, outras cidades, já estão tudo liberando. Só vou ressaltar para quem está assistindo o vídeo aí, pessoal, que eu não estou perguntando sobre o tempo que o Marcos faz, que não é o tempo que vale nesse tempo de corrida. Porque essa corrida não é a corrida de rua, é a corrida da vida, é a corrida da recuperação, é a corrida da vitória dentro da depressão, é a corrida da recuperação. Estou errado, Marcos? Estou errado, Marcos? Está não. Está não. Me dizem que eu entrei, que eu saí. E você teve o que para dar entrada lá? Tomei remédio demais para se matar. Suicídio. Tomei, me toquei de remédio, então, tudo que vinha pela frente fui tomando, fui tomando desespero, aquela agonia, vontade de não viver mais. A angústia comigo comendo. Mas está aqui para contar a história? Está aqui, graças a Deus. Mais um recado aí para quem está assistindo o vídeo para a gente encerrar. Eu queria dar um recado a familiares, que apoie o seu dia apressivo. Diga o que é frescura, frescurinha, que ninguém sabe o que a pessoa está passando. Ninguém sabe o que passa na cabeça. É uma coisa pesada. O cara tira a vida em dois minutos, dois segundos. O cara não tem consciência do que está fazendo. É muito triste. O cara quer tirar a vida. Não vou tirar. É para ver se acaba com o sofrimento. Vê se aquilo vai aliviar. Uma perda no peito, uma coisa que só quem passa sabe dizer. Ninguém de fora que passa não entende. É frescura. Sai da cama. Vem, vamos passear, vamos isso, vamos aquilo. Mas tem que tentar estudar alguma forma de não piorar o caso, o quadro. Porque é frescurinha. É frescurinha aí que mata o depressivo. Não, você está bem. Você tem isso, tem aquilo e outras pessoas não tem. Aí mata a pessoa do coração. Que a pessoa vê que se compara com os outros. A sete familiares se compara. Não, aquela pessoa tem isso e é feliz. Você tem tudo e não é feliz. É uma coisa que só quem passa sabe a do que é. Entendi. Marcos, obrigado. Acho que nas próximas vezes que a gente conversar vai ser sobre resultado de corrida, né? Preparação e resultado de corrida de rua, né? Com certeza. Muito obrigado a você, Tony, pelo espaço, a todos, seu esposo, todo mundo aqui. Muito obrigado mesmo. Então deixa um recado aí pro pessoal. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Né, Marcos? É sim. Deixa o like. Comenta. Compartilha. Compartilha, inclusive, com os seus amigos, familiares, parentes, conhecidos. Que estejam em depressão. Que estejam no grupo da família. Às vezes você não sabe. Né? Então coloca lá no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da galera. Porque muitas vezes, Marcos, você acaba guardando aquela dor da depressão para justamente não ser julgado pela sociedade. Na verdade. O preconceito é muito grande. Olha o doido. Lá vem o doido. Lá vem o triste. Lá vem o triste. É triste. É triste demais. O preconceito é muito grande. Doença mental. Não só da depressão. Doença mental em geral. O preconceito ainda é muito grande. E temos que trabalhar para tirar isso da cabeça das pessoas. Doença mental é doença com qualquer outra. E que precisa de tratamento. Que precisa de tratamento. Cuidado. Olha aqui o exemplo. Tratamento certo. Medicação certa. Tranquilo. Só não posso abandonar o tratamento. Se eu abandonar o tratamento, volta tudo. Como ele fala. Fica com a medicação certinha, na hora certa. Vida pra frente. Vida pra frente. Vida pra frente.